Ó, antes que alguém me xingue, eu vou deixar bem claro que foi vocês que pediram, tá? Eu relutei, eu disse num vídeo desses por aí, acho que foi no penúltimo vídeo, que eu ia dar uma parada em responder tags, porque meu canal tava ficando virado só em tag. Geral, eu esqueci de comentar sobre a maquiagem, só me disse que era pra me continuar respondendo tag. Então, é por isso que eu amo vocês, vocês deixam fazer as coisas que eu gosto. Bom, meninas, a tag de hoje foi criada... deixa eu ver, por quê? Porque eu esqueci. Eu tenho problema com o nome, se não foi quem eu esqueci, eu lembro do rosto dela, ela é muito parecida com a Pitty. Que é a Tati Gomes de Oliveira. Tati, eu te achei muito parecida com a Pitty, não sei porquê, mas eu te achei parecida com a Pitty. Aquela cantora, sabe? Enfim, que o nome da tag é blog barra canal, como tudo começou. Bom, eu vi alguém respondendo um vídeo parecido com isso, mas eu acho que não era a tag. Então, ela resolveu, ela disse no vídeo dela, que ela resolveu criar, porque ela tava conversando com uma amiga dela, e a amiga dela disse, ah, por que você não cria uma tag com essas perguntas? Então, ela criou a tag. São dez perguntinhas e eu vou começar a responder agora pra vocês, eu e o Pitty. Ó, eu e o Pitty vamos responder pra vocês as perguntinhas. Pergunta número um. Como começou o blog canal? Bom, começou primeiro o canal, por que começou o canal? O blog veio, bom, vamos por partes. Começou primeiro o canal, o canal eu criei porque eu tinha passado, eu tava passando por uma situação meio difícil na minha vida. Eu tinha perdido tudo, tudo, tudo de bem material que eu tinha, porque minha casa foi... Sofreu o incêndio... Não sei como é que se diz, sofreu o incêndio? Pegou fogo? Enfim, perdi tudo que eu tinha. A minha casa era num andar de cima, a parte de cima era de madeira, a parte de baixo era a garagem de material, só sobrou a garagem, as paredes da garagem de material, o resto tudo virou cinzas. E eu me sentia uma pessoa muito depressiva, assim, muito chateada, porque... Eu era bem patricinha, assim, antes do incêndio, e eu era uma pessoa que eu dizia assim, Bah, eu não tinha mais onde socar a roupa, de tanta roupa que eu tinha, e agora eu não tinha roupa pra socar em lugar nenhum. Por quê, né? Daí, eu ganhei um computador, meu avô me deu um computador, porque... Eu esqueci, acho que eu tenho que virar mais as luzes que eu tô dando reflexo no óculos, né? Eu ganhei um computador porque eu tinha que continuar fazendo esse trabalho de colégio e tudo mais, e sem nada, e aí que a gente começou a reconstruir a casa, e eu ganhei o computador, daí eu... Um dia... O que que eu tava fazendo? Um dia eu tava procurando uma maquiagem de alguém específico, que eu queria ver fotos, porque eu gostava muito de maquiagem, sempre gostei. E achei um vídeo da Renata PS88, até por isso meu blog, meu canal é carolanos88, um pouco é por causa dela e o outro é porque no tempo do Orkut, eu achava muito feio botar o meu ano de nascimento, que é 93, aí eu usava do meu irmão, que era 88, eu achava que combinava mais, achava mais bonitinho. E eu vi um vídeo dela e um vídeo da Pripoca, quando a Pripoca fazia os vídeos dela no banheiro ainda, e eu disse assim, poxa, bacana o que essas gurias fazem. Daí eu assisti, acho que, todos os vídeos da Renata num dia só. Da Pripoca eu não lembro se eu assisti todos, eu sei que os da Renata eu assisti todos num dia só, eu não aguentava mais escutar a voz dela. Mas eu adorava ela, eu achava ela linda, ela é linda. E daí foi aí que eu fui conhecendo outras gurus, eu fui vendo que esse mundinho existia, e eu fui pegando as minhas paletinhas da PW, a camerazinha que eu tinha, não lembro se era a minha câmera, e eu comecei a... Acho que não, porque, né, acho que não era a minha câmera. E eu comecei, tem um glitter aqui, a bater fotos de maquiagens ridículas que eu fazia, e fazer slides, e comecei a colocar no YouTube, mais pra mim aprender e ter alguma coisa pra mim encher a minha cabeça, do que pra ensinar alguma dica, porque... Tá caindo um glitter ali. Porque eu não me atinava muito, mesmo a maquiagem, não era uma coisa muito copiável, né. Ah, e o blog? O blog começou porque a Bruna, a Bru Machado, eu não lembro se ela tem algum canal no YouTube, alguma coisa assim, eu fazia algumas compras com ela, tinha lojinha, acho que era Flor de Lis, se eu não me engano, a lojinha dela. E um dia ela disse assim, Ah, Carlinha, por que que tu não faz um blog? Aí eu pensei assim, ah, tá, eu faço um blog pra gente. Minha cabeça. E criei o cheirinho de tutti-frutti, e eu fiz um banner e coloquei uma foto na minha idade, assim, ah, Bru, assim que tu queria que eu fizesse o blog? Ela disse, não, Carlinha, um blog pra ti. Aí foi aí que eu criei o cheirinho de tutti-frutti, e comecei a postar mais no cheirinho de tutti-frutti, do que no blog. O blog eu fazia só vídeos de maquiagem, no canal eu só fazia vídeos de maquiagem, e no blog eu não colocava os vídeos, eu fazia outras coisas. Né? Número 2, olha só, quantos minutos eu respondi? Uma pergunta em 5 minutos, eu juro que eu vou ser mais rápida. Número 2, qual foi o primeiro post do blog e o vídeo do seu canal? Primeiro post do blog, e se eu não me engano, pelo menos é o que eu me lembro de ser o primeiro, foi um post sobre a pomada dexametasona, porque eu tinha, eu tive uma intoxicação, o ano que eu, que começou o blog, foi o ano que eu tive a minha primeira intoxicação de chocolate na vida, que eu descobri que eu era alérgica, porque foi páscoa, eu comi muito, muito, muito chocolate. E eu tive uma enorme de uma alergia no rosto, e eu tinha que aplicar a dexametasona pra ela começar a baixada, e eu fiz um post falando sobre aquilo. E o primeiro vídeo do canal, foi uma maquiagem verde com rosa, ridícula, ridícula. Você sabe o que é que a pessoa pega e parece que passou o dedo, assim, só não tinha esfumado, não tinha nada? O delineado, bom, enfim, esse vídeo não existe mais no YouTube, porque a maioria dos meus vídeos antigos não existe, não porque eu tenha excluído porque quis, essa do verde e rosa foi porque eu quis, ok. Mas porque a maioria dos meus vídeos tinha introdução com músicas que estavam bombando no momento, e daí o YouTube, né, não deixou eu usar. Bom, terceira pergunta. Qual é o post favorito do seu blog? Pelo que eu vi a Tati respondendo, eu acho que é o post que mais tem no blog, tipo assim, pelo que eu entendi. O que mais tem no blog atualmente é maquiagem, eu não tenho feito muita outra coisa, eu tenho feito Instagram de semana, esqueci de botar essa semana, inclusive, e tenho feito algumas outras coisinhas, mas não... mas eu tava esperando acontecer algumas coisas para eu começar a tirar fotos mais detalhadas, não deu, vou ter que me acostumar com isso, né, que não deu certo o que eu queria fazer, e devo voltar com os posts antigos de resenha e tudo mais. Como é o processo de criação de um vídeo ou post para o blog? O processo de criação para o vídeo, eu sento aqui, limpo o rosto com tônico, faço meio que um unidunite entre as minhas paletas, olho assim, olho para elas e a que eu mais gostar, assim, mais me chamar a atenção, eu pego e aí eu começo a criar. Eu não pesquiso na internet antes, eu não vejo um tutorial antes, eu não boto no Google algum tom de maquiagem e procuro. Não, meninas, desde o início, isso é uma coisa que nunca mudou, desde o início, eu fiz pouquíssimas maquiagens em inspiração, bem pouquinhas, a maioria das minhas maquiagens, eu sento na frente da minha bancada, vejo a paleta e vou criando na hora. Como eu faço um fototutorial, na maioria das vezes, quando eu leio de outra foto, eu consigo ir pensando, bolando num olho antes, e o difícil é copiar depois, porque no início eu usava umas 7, 8 tons de sombra num olho só e não atinava fazendo outro igual. E para o blog, como tem sido só de maquiagem, eu só sento ali na frente e edito. Deu. Eu não tenho pensado, não tenho feito muita resenha, então não tenho ficado uma coisa muito legal. Nossa, tô me engasgando. Quando começou, qual blog em canal... Não, cadê? Não. Quando começou o blog em canal, em qual blogueira se inspirou? Tá, os vídeos... Não posso dizer que foi uma inspiração. Foi a partir dos vídeos da Renata, que eu assistia, que eu comecei a fazer os meus, mas ela não foi uma inspiração, vamos dizer assim, que eu tentava fazer alguma coisa parecida com ela, ou assim... Não. Foi porque eu vi que ela fazia, eu vi que era legal, eu comecei a fazer. E o blog não me inspirei em ninguém. Foi realmente uma ideia da Bru, que daí eu fiz o blog, não teve inspiração. 6. Colecendo algum item relacionado ao blog, que não seja maquiagem, eu devo ter uns 200 esmaltes. Mas não assim que seja por coleção, é que antes eu... Na verdade, quando eu comecei a fazer post mostrando esmalte no blog, eu... Foi um surto, que todas as empresas estavam lançando muito esmalte no mesmo tempo. E a Carla, que não sabe escolher um e comprar, ela comprava coleção inteira. Aí, eu acho que é o que eu uso esmalte, é o que eu mais tenho, fora maquiagem, que relaciona ao blog. O que costuma mais acompanhar nos canais e blogs? Maquiagem, eu acho. Tag. Bem, na verdade, tag. Eu amo tag, gente. É um amor, assim, o primeiro vídeo falado que eu tenho na minha... No meu canal do YouTube foi uma tag. E eu adoro tag, e é o que eu mais acompanho. Mas eu curto muito o vídeo de maquiagem, eu assisto, sim, eu tenho algumas gurus favoritas minhas, que por mais que eu veja a maquiagem, veja a foto, eu digo assim, bah, eu sei fazer o que... Eu sei tudo o que ela fez. Mas eu assisto e cada passo, e às vezes eu boto elas falando e saio fazendo outras coisas só pra escutar... Só pra ficar escutando a voz delas. Aí elas falam alguma coisa, assim, que me interesse, eu opa, peraí, eu volto o vídeo e assisto o que ela falou. Ok. Oito. Como se organiza pra produzir o conteúdo do blog e do canal? Eu não me organizo. Ok. Xinguei-me. Vocês veem que eu esqueço de botar post. Às vezes eu faço, boto o vídeo no ar e não boto post. Vocês veem que eu esqueço de... O que mais? De colocar o Instagram da semana, de ser uma coisa nova pra mim, então eu me esqueço. Às vezes eu esqueço de bater foto do esmalte que eu tô usando, esse aqui, por exemplo, já vai pro blog meio descascadinho porque eu esqueci de bater foto dele. Aí eu tenho que retocar uns cantinhos pra poder bater a foto. E a única coisa que tá certo, que tem dado certo por um tempo ainda, desde que eu decidi fazer isso, é ter vídeo no canal toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo no canal. Isso tá dando certo. Só o resto que eu não me organizei muito bem. Nove. Qual o seu vídeo favorito relacionado à beleza no YouTube? Bah, gente, esses negócios de vídeo favorito não... Eu prefiro nem responder porque uma que eu não lembro, outra que daí eu respondo um que eu lembro no momento, depois quando eu tô editando eu... Putz, não era esse. Não é esse o que eu pensei em falar. Então eu prefiro nem falar sobre um em específico, mas o meu vídeo relacionado à beleza que eu mais gosto de ver é as meninas preparando pele. Eu gosto de ver elas preparando pele, adoro ver o jeito de cada uma. Nove. Qual o seu vídeo favorito... Ou... Claquete. Dez. Indique um blog ou canal que acompanha sempre. Ferrou. Ferrou, ferrou mais ainda porque tem acho que uns cinco canais que eu vejo todos os vídeos me interessando ou não, sendo blá 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 ou sendo tutorial. Eu assisto, não importa porque eu gosto muito de ver as pessoas falando. Mas eu creio que eu vou ser injusta porque eu não vou lembrar. Eu sei que assim, tem ali, quem tem o Google Chrome sabe que abre as abas favoritas, né? Nas minhas abas favoritas, três canais estão salvos ali nas abas favoritas que é os que mais acessam. O outro é Facebook, Instagram, o Anegão, que é aquele blog que eu adoro, não é sobre maquiagem, mas eu adoro o Anegão. Tipo, é muito legal o blog. Mas de guru de maquiagem, eu prefiro nem falar porque vai ser uma coisa assim, que eu vou falar e vai ser que nem no último vídeo que eu fiz. Eu falei das meninas que eu conheci no YouTube e eu esqueci da Liliane. A Liliane é tão importante pra mim porque a Liliane já foi aquela pessoa assim de eu estar conversando com ela no Skype e o marido dela e eu estar arrumando minha mala pra eu ir viajar, essas coisas assim. E eu esqueci dela, esqueci. Porque a minha cabeça não é boa. Não é boa, não confie em que eu vá lembrar das coisas porque não lembro. Não adianta. E outra que eu conheci há pouquíssimo tempo que eu não deixo de assistir um vídeo é a Juliana Góes. Essa eu não deixo de assistir. E hoje eu descobri que meu tom de pele é igual dela. Olha que bonito, parece que eu sou bem mais escurinha que ela. Mas a gente usa o mesmo tom de base. Ela usa 30 da Pair Makeup da Maybelline e eu uso 30 também. Olha que bonito. E é isso, eu não vou falar das outras meninas porque eu vou ficar aqui duas horas falando. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Não vou parar de responder tag. Vocês não deixaram. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem responder essa tag, vocês favoritem o meu vídeo pra vocês lembrarem das perguntas que sempre ficam no box aqui embaixo. E me mandem como vídeo-resposta pra mim enxergar ou se não, me mandem pelo Facebook a resposta do vídeo também que diz assim ó Carlinha, olha aqui, respondi. Porque eu adoro ver as respostas de tags de vocês. Por mais que eu não seja inscrita no canal de vocês e ainda não conheça vocês, me mandem que eu vou me inscrever no canal de vocês e vou assistir a tag porque eu adoro tag. Tá bom? aí ó, 15 minutos de vídeo. Que bonito, Carlinha. Que bonito. Grande beijo pra vocês e até a próxima.